E aí, Bruno, eu vi também que você, essa semana, você bateu um recorde, né? Ah, eu tenho outra coisa pra falar também, fala do recorde aí. Eu sou o maior jogador de Enduro do mundo, cara. Que massa, cara. Maior jogador de Enduro do mundo. É um recorde. Do mundo. Chupa vocês que jogam Lua e jogam videogame aí. Free Fire. Pô, tipo Free Fire. CS aí, o cara. Escuta o que que é. Presta atenção. O Atari é um vídeo, foi o segundo videogame lançado no mundo, né? Foi um videogame lançado em 1977. E, poxa, foi um videogame que fez muito sucesso nos anos 80. E eu ganhei o meu Atari quando eu tinha 8 anos, em 1988. E o meu Atari funciona até hoje, ele tem 34 anos de idade. Caramba, cara. É o mesmo até hoje? É o mesmo até hoje. Nunca deu um pau. Nunca deu. Caramba. Eu só troquei o Joysticks, né? Que videogame irresistente, hein? Cara, o Atari era tipo um fusca, cara. Tipo, a parada é muito resistente. Antigamente, as coisas eram feitas pra durar mesmo, né? Então, o meu Atari funciona hoje ainda. Plug and play se eu ligar a minha televisão lá. Que massa. De Full HD, eu ligo o Atari, cara. É uma coisa muito surreal. E aí, eu fiz uma pesquisa a respeito de quais eram os limites desse jogo. E aí, eu conheci o site TwinGalaxies.com, que é um site que homologa recorde de videogame no mundo inteiro. Eles têm associação com o Guinness Book. Acho que a gente já viu do... Ah, muito legal. Tendo recorde do Mario, essas coisas assim, né? Exato. E aí, eu vi lá o recorde do Enduro. O Enduro era o jogo que vinha no Atari. Então, era o jogo que eu mais jogava quando era criança. Era o cartucho que já vinha, né? Porque era o jogo que era de cartucho. Isso. Aí, quando veio a pandemia, eu fiquei sozinho em casa e eu comecei a me apropriar da minha própria casa. Mudei a decoração e tudo. Porque eu tinha acabado de me separar. E a empregada foi embora também, que é a empregada que arruma as coisas. Ou a pandemia que separou a gente, né? E aí, amigo... Ah, rapaz, eu tive que aprender a cozinhar, tive que aprender a arrumar a casa. Porque, geralmente, o homem, ele é um hóspede da sua casa. Serve pra quê, homem? Serve pra nada, né? Porque, geralmente, o homem deixa a mulher cuidar mais da decoração. Porque as mulheres gostam de deixar... Tem essa coisa de deixar a casa bonita. E o homem é tudo uma merda. Ah, tá bom. Do jeito que tá, tá bom. Do jeito que tá, tá bom. Minimalista. Exatamente. Minimalista, pô. Pronto. Uma palavrinha bonitinha pra poder... Salvar a gente, homem. Desculpa pra vagabundo, minimalista. Desculpa bonitinha hoje na internet aí. E aí, eu comecei a me apropriar da minha casa. Eu peguei os discos. Desci meus discos de vinil pra sala. Ficou mó bonitinho. O meu toca-discos. E o Atari. Botei o Atari ali. Ficou um negócio retro, né? É. Daí, eu comecei a jogar o Enduro nesses últimos meses. E eu vi que dava pra chegar no recorde. Aí, eu cheguei no terceiro lugar do mundo. Aí, eu, porra, batalhei e consegui. Na semana passada, consegui. Mandei pra lá. Eles homologaram. Porra, que massa. Como é que faz pra fazer isso? Você tem que gravar, você tem que tirar uma foto. Tem que ter alguém acompanhando. Tira o pitch da tela. Tira o pitch da tela, é bom. Pega tua água aí. Você vai morrer. É bem roots. Vamos pensar que eu fumei maconha. É bem roots. Você tem que mandar o gameplay todo do jogo. E como que você vai mandar um gameplay de um Atari, que não tem ligação HDMI, não tem porra nenhuma. Simples. Ligando a televisão, pega o celular e grava. Foi pra gravar. A moda é antiga. Ah, tá. Tem muita frescurinha, então, não. Sem frescura. Só que, cara, a quantidade de vezes que eu tentei fazer isso, eu não consegui. Caraca. Milhões de vezes. Quanto tempo você demorou? Nesse dia que você bateu o recorde, você demorou quanto tempo jogando? Não, foram três semanas, todos os dias, tentando. Toda madrugada, assim. Caraca. E aí era assim, pra você fazer uma introdução, como é um site gringo, eu chegava em inglês. Olá, todo mundo. Como é? Eu sou Bruno Suter, do Brasil. Tentei fazer isso toda hora. Aí eu chegava na primeira vez todo animado. Aí eu não conseguia. Era a segunda. Olá, todo mundo. Eu sou Bruno Suter. Tentei fazer o recorde. Mas isso ao vivo? Tu tava ao vivo? Não, eu tava gravando pra mandar pra eles. É porque tem que ser na gravação só, né? Não take só, né? É. Tem que ser um take só, porque eles investigam, minha professora. Pra poder ver se você é editor. Editor. É. Aí, eu não conseguia. Na terceira vez, I love everybody, eu sou Bruno Suter. Já puto. And they fuck up. Não, não. Na sétima vez, eu já apertava o rec. Porra. Bora, caralho. Teve uma vez, eu tava tão puto. Seus filha da puta, gravar essa porra aí, essa merda, esse jogo aí. Essa porra. Caralho. E ó, onde é que tu tá segurando? Não, eu já segurando assim, cara. Já quebrando o mante já. Aí, já batia tudo aí. Era sempre assim. Apesar de você saber isso. Eu desligava a puto pra caralho dormir puto, cara. Seis horas da manhã, assim, tipo, ah, vai tomando. Aí, era sempre assim. Então, aí chegou um dia, um domingo, que tava iluminado. Na primeira tentativa, eu consegui. Na primeira. Aí, eu tava simpático. Hello, everybody. Let's make it together. Porra, isso foi incrível. Eu consegui. E aí, e aí foi... Cara, é muito louco você falar que você é o melhor do mundo em alguma coisa. Pode ser qualquer merda. Tipo, eu sou o melhor do mundo em, sei lá, cuspa e distância. Em cuspa e distância. Eu sou o melhor do mundo em peidar. O pessoal não vai ouvir. Eu sou o melhor do mundo. Não vai ouvir peidar. Vai ver, você é o melhor do cara. Caralho, ele é o melhor do mundo. Foda-se o que que é, é o melhor do mundo, cara. Exato. É isso. E, pô, como é um videogame que pra mim... Explica aí pros de fralda ali, como é que consistia esse jogo Enduro? Como é que era o jogo? O Enduro foi o primeiro jogo de corrida do mundo. É um jogo que você tem um carro que você precisa ultrapassar 200 carros no intervalo de um dia. Aí, esse dia ele é dividido em seis partes. Tem a primeira parte que é de manhã, aí vem a parte da neve, que aí o carro fica mais difícil de pilotar, aí vem a parte da tarde, aí fica de noite, aí começa a enxergar mal, aí vem a parte da neblina, madrugada, aí vira o dia. E aí esses carros, eles vão ficando cada vez mais rápidos, conforme as voltas vão passando. E é um jogo de reflexo, porque você é mais rápido que os outros carros, você tem que ir desviando. Se você bater nesse carro, você bate em um desses carros, eles te passam e tu vai perdendo tempo. E é uma corrida contra o tempo. Então você tem que ser perfeito no jogo. É, quando você chega nas voltas mais pra frente, tipo na décima, sétima, décima quinta, volta pra frente, tu já não pode bater uma, se tu bater uma vez, fica muito difícil. Eu tenho um amigo aqui em Brasília que ele é recordista também, acho que ele é em terceiro lugar mundial de Mario Kart. Acho que é terceiro lugar, segundo lugar, alguma coisa assim. Mas não é o melhor do mundo. Não é o melhor do mundo. A diferença? É muito tirar onda, se tu botar ele em gala que você está lá, Bruno Suter, é muito É muito tirar onda. É muito legal. E esse site, colocando no Wikipedia, tá escrito lá, autoridade máxima, cara. Essa frase é foda. E você não ganha nada, não? Você poderia ganhar alguma coisa, um prêmio, sei lá. Ganha, vem aí, fala. Vem aqui no nosso programa. Comer, comer batata. Eu recebi, ganha, comer batata. Eu recebi um convite de um pessoal de Portugal, pra eu ir lá, ser entrevistado, ir pra Portugal pra falar sobre isso. Tá vendo? Viagem internacional. Do caralho. Tudo pago. Porra. Precisa jogar em duro lá. É, você é o melhor do mundo em alguma coisa, cara. Então é... O pessoal, tipo, caralho. O cara é o melhor do mundo em alguma coisa. Então isso faz um... Então, pra você. Você pode ser o melhor do mundo em alguma coisa. Sei lá. Sou o maior cocô do mundo. Igual aquele episódio do South Park, do Bono. Já viram? Já vi. Já vi. Esse episódio é muito foda, cara. Que no final revela que o Bono é um cocô. Sacanagem. Cara, esse é muito bom. Opa. Andou o South Park. Mas esse aí eu não vi, não. O South Park é muito... Esse é muito bom, cara. Esse é muito legal. Vou procurar. Eu vou jogar Pitfall agora, então. Vou ser o melhor. Então, o legal do Atari, assim... O Atari é o videogame mais próximo da realidade humana que existe. Por quê? A grande maioria dos jogos de Atari não tem fim. São infinitos. Então, qual é o objetivo? O quão longe você consegue ir até morrer. Igual a vida. A atuação, né? É, é. Tipo, os jogos de hoje têm um final. Então você fecha o jogo, encerra o jogo e acabou. Acabou. E viveram felizes pra sempre, né? Mas depois de felizes pra sempre, ainda existe, cara. Tem um negocinho ainda. É, é uma aposta. Mas eu falo uma coisa. Casamento, né? Caso outro. Não é... Beberam felizes pra sempre. Aí o cara casa. Ninguém conta o resto da história, né? Divide o banheiro, né? E fica peidando na frente do outro. Aí não é mais aquele negócio. Sexo não é mais no meio. Pois é. Aí fica difícil. Mas o Atari tem isso, cara. Poucos jogos do Atari têm fim. Os jogos do Atari que não são infinitos, eles crasham. Eles dão crash. Ah, um bugzinho. Tipo, River Raid, Mega Mania. Joguei muito River Raid, viu? Você chegando em um milhão de pontos, o jogo trava. É mesmo? É. Não foi feito. Era o River Raid, era do Adel, passava, abastecia, tirava, matava os barquinhos, era legal. Exato. Eu não sou muito da época do Atari, não. Eu tive um Atari que em 88 meu pai me deu um. Eu não peguei o Atari. Ah, eu ganhei o meu em 88 também. E aí E aí